Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Eu ouvi uma frase uma vez que falaram assim que não se surpreenda com o futebol. Então, eu sempre estive preparado, espero jogar, mas sem sair do muro não foi me falado nada. Vamos dizer que por uma lógica de posições seria eu antes. Na verdade o mano não falou nada ainda de ser bom atuar. Mas eu sempre tive motivado, dependente de qualquer situação. Todo treino, todo jogo para mim, eu faço da melhor forma possível e se eu sair jogando não vai ser diferente. Pegando uma opinião dos jogadores, do que acharam do jogo, do que aconteceu naquela partida, diferente das outras, acho que é importante, quando você ganha, saber porque ganhou, quando perde, saber porque perde. Eu acho que essa conversa é para isso. Foi para mostrar o que foi mudado em relação aos outros jogos, o que pode melhorar. E foi em função disso mesmo. A conversa, ela gerou em volta disso. E no final, a opinião dele sobre aquilo que a gente falou e sobre aquilo que ele viu do jogo. Vencer é sempre bom, né? Ajuda o ânimo dos jogadores, a confiança dos jogadores, a mudança de técnico, a vitória recente. Isso aumenta o astral. E a vitória sempre vem de uma boa hora, ela sempre vem para nos ajudar. E acho que o mais importante agora é que essa vitória já passou e não vai adiantar nada se no próximo jogo a gente não entrar da mesma forma que entrar. Os jogadores praticamente são os mesmos. Chegaram poucos aí, né? O jogador se conhece, se conhece as suas características. Eu acho que essa questão de jogo em cima de jogo, eu acho que é ruim para o treinador, né? O treinador necessita de treinamento estático, os técnicos, né? Eu acho que até mesmo para conhecer melhor todos os outros jogadores, eu acho que isso dificulta muito para o técnico, né? A antecipação, até mesmo para uma questão tática, né? Sabendo o perfil de cada jogador, o jeito que gosta de jogar. Eu acho que é ruim por isso. Eu acho que acaba faltando essa parte, vamos dizer assim, essa visão de treinador. Acho que alguns jogos em casa não têm sido muito bons, né? Não têm sido muito bons. Garantir a vitória a gente nunca sabe, mas eu acho que se a gente fizer o que fez no CRP em termos de determinação, né? Em termos de marcação, principalmente, né? Acho que esse foi o fator principal vindo lá da frente. Eu acho que a gente pode sim conseguir uma vitória, né? E a gente também sabe que o campeonato está muito nivelado e a gente tem visto alguns resultados justamente para a NAC por ele em casa. Mas está muito equilibrado as coisas. Então a gente espera poder fazer o que a gente fez, né? Outro CRP ou até melhor, né? Porque a competitividade está muito grande, então não dá para a gente, em nenhum momento, baixar agora. O boateiro, ele tem suas características, né? Vamos dizer que eles hoje, eles têm três laterais, cada um dentro dessa característica. Eu sou um jogador que posso dizer que tem uma marcação boa. Acho que é o normal. Do lateral, saber jogar com o lateral, com a ala. Tem que saber as funções que são dadas. Se fala que você ataca mais, normalmente, qualquer jogador da função, se for atacar mais, toma um jogador dentro das costas. É normal, acaba acontecendo. Diferente do jogador que fica mais. Quando você é tricão, você tem as suas obrigações. Você sabe que não pode se criar jogado no seu setor e, ao mesmo tempo, você tem que criar jogadas. Diferente de muitas outras posições, né? É uma das posições que requer essa, vamos dizer assim, essa qualidade lá atrás e essa qualidade na frente. Como os rolantes também, ajuda. E eu acho que eu vou vir, eu vou fazer, vou procurar fazer aquilo que eu vim fazendo no Campeonato do Rio. Foi um campeonato bom para mim. E é isso. Dentro do que eu já conheço alguns jogadores do Paraná e dentro das instruções que eu vou falar, né? Provavelmente, às vezes, é conversado na própria concentração ou até mesmo esses jogos.